Cristóvão, ano passado você fez um arranjo lindo do Edu Lobo, um músico que você sempre faz os arranjos, eu também sou fã número um, e apresentou duas composições suas fantásticas no meu disco Danças, foi muito legal. Esse ano eu resolvi fazer um CD só com música do Gil, né? Que é um músico também muito bacana, e você curtiu fazer os arranjos e tal? Você já tinha feito alguma coisa assim pro Gil? Não, acho que não fiz mesmo nada, ele tem as melodias bem construídas, né? E a possibilidade de harmonizar, de trabalhar em cima disso, eu acho que são bons veículos pra improvisar, pra se tocar. E vem, Caio, você gostou desse jeito da gente gravar assim, todo mundo junto, tudo ao vivo, primeiro take? Bom, né? Eu acho que é o ideal, né? Aquela coisa de engavetar os instrumentos, eu não curto muito não. Eu gosto dos vazamentos, porque os harmônicos se fundem, né? E aí a música fica realmente viva, né? O outro jeito de gravar, que grava cada um num canto, parece que a gente tá entrando em gaveta. E mesmo quando se abrem todas as gavetas, você sente que não tá misturado, desse jeito se mistura de verdade. Como acontece na orquestra sinfônica, né? Que você escuta uma peça, estão todos os instrumentos ali, não tem... Então, o timbre de um oboé se funde com as cordas, então essa coisa da gente tocar junto, tem esse campo aqui do piano, né? Que ajuda a manter essa coisa de misturar mesmo, né? Acho muito bom. Bem, cara, então, pra fechar aqui, você... Então, você gostou, assim, do quartetinho? Soou bacana, de acordo com o que você tava quando você escreveu o arranjo? Soou legal? Você gostou? Valeu, você? Soou muito bem, acho que tem o lado musical e tem o lado humano, né? As pessoas tocam bem, se tiverem, se forem pessoas que se entrosam conversando, acho que isso passa pra música, não é? Acho que é isso. Falou, Gustavão. Obrigadíssimo. Obrigado a você também por ter chamado. Curti muito, muito mesmo. Que bom. Você merece. Beleza.